Bem-vindos a mais uma incrível jornada pelas maravilhas da vida marinha. Hoje, vamos explorar as curiosidades do povo Dumbo, um dos seres mais intrigantes que habitam as profundezas do oceano. O origem do nome O povo Dumbo, cientificamente conhecido como Grimpo Teutis, recebeu seu nome peculiar devido à aparência de orelhas semelhantes às do elefante, lembrando as orelhas do personagem de desenho animado Dumbo. Essas orelhas são, na verdade, aletas que eles usam para nadar e se movimentar nas águas profundas. Habitantes das profundezas Povos Dumbo são conhecidos por viverem em profundidades que variam de 500 a 4 mil metros. Isso os torna um dos habitantes mais profundos dos oceanos. Eles enfrentam pressões extremas e baixas temperaturas nesses ambientes. A alimentação inusitada A dieta do povo Dumbo é um mistério que intrigou cientistas por anos. Eles se alimentam de detritos orgânicos que caem da superfície, como restos de animais marinhos mortos. Seus tentáculos capturam partículas em suspensão na água e sua mandíbula trituradora ajuda a processar a comida. Mimetismo e camuflagem Polvos Dumbo são mestres do mimetismo. Eles têm a capacidade de mudar de cor e textura da pele para se camuflarem no ambiente em que se encontram, tornando-se quase invisíveis para predadores ou presas em potencial. Reprodução e cuidado parental A reprodução dos polvos Dumbo é um enigma, uma vez que poucas observações foram feitas em seu ambiente natural. Acredita-se que depositam ovos em locais seguros, onde a mãe cuida deles. No entanto, a confirmação desse comportamento na natureza ainda é rara. Importância na ecologia marinha Apesar de seu papel na cadeia alimentar das profundezas do oceano, ainda sabemos pouco sobre o impacto dos polvos Dumbo no ecossistema marinho. Entender sua ecologia é fundamental para a conservação dos oceanos e de todas as espécies que neles habitam. Desafios e ameaças A pesca profunda e a pesca profunda e a exploração de minerais marinhos representam uma ameaça crescente para essas criaturas misteriosas. A destruição de seus habitantes e a pesca acidental podem ter consequências graves em suas populações. Mistérios a serem desvendados Os polvos Dumbo são verdadeiros tesouros das profundezas do oceano, escondendo segredos fascinantes que estão apenas começando a ser desvendados. A medida que continuamos a explorar e estudar essas criaturas, esperamos aprender mais sobre seu comportamento, seu papel no ecossistema e como protegê-los. O mundo subaquático nunca deixa de surpreender e os polvos Dumbo são um exemplo perfeito disso. Esperamos que esta viagem tenha despertado sua curiosidade sobre essas criaturas incríveis e incentivado o desejo de preservar os segredos que o oceano profundo guarda. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Obrigado. Obrigado.